A Galeria Municipal Tomás Costa acolhe a partir de hoje e até ao final de fevereiro a exposição Horizontes do Olhar de Pilar Megias, connosco a autora das obras. Pilar, esta é a primeira exposição fora de Lisboa e decidiu fazê-la aqui em Oliveira das Mães. Quer explicar como é que se procedeu este convite? Foi uma oportunidade que tive e aceitei o convite e estou muito feliz por estar aqui. Para mim foi, como diria, um salto, um avanço para o meu percurso. E estou pronto, é uma terra de cultura, que a pessoa aprecia em arte, seja de pintura, seja de literatura. E só posso agradecer ele estar aqui presente. São 43 peças, quer explicar um pouco se existe algum tema ou o que é que pode despertar nas pessoas esta exposição? Pois há várias, em esta coleção de 43 obras há muita variedade, de todo um pouco, não? Mas algo que tem mais significado, por exemplo, é aquele que está ali. Para mim, aquele quadro é, como diria, eu vejo o fogo, vejo os bombeiros, vejo aquela destrução de incêndio. Pronto, são vários que têm uma leitura para mim, talvez com o ambiente, com a destrução, com este tema da vida que estamos a ter em estes momentos. Que tipo de técnicas é que utiliza na sua pintura? A minha técnica, pronto, é, utilizo mais os acrílicos, está a referir-se a a técnica e a minha pintura não é uma pintura figurativa. Pode ter alguma coisa figurativa, mas vai mais para o atracto, não é uma coisa definida. A pessoa tem que ter a sua leitura de lo que eu faço. E cada um interpreta de uma maneira, ao olhar de cada um, não é isso? Como é que se encontrou com a pintura, ou como é que a pintura a encontrou? Eu, desde pequena, desde pequena sou, não, mas, não cresci muito. Mas sempre, desde muito nova, sempre gostei de pintar, ou de, 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 pronto, de transformar. E depois, a minha vida foi para outro caminho Depois casei e aí parou um bocado o meu gosto, o poder continuar E mais tarde, a partir da criança, casei, tive criança, meus filhos cresceram E aí retomei o meu gosto pela pintura E a partir daí foi este percurso que tenho continuado E pronto, tenho feito algumas exposições regularmente E cada vez que tenho uma oportunidade ou que consigo agendar Faço uma exposição para mostrar o trabalho que eu gosto de fazer No seu discurso, referiu Ferreira de Castro, um vulto da cultura oliverense É curioso conhecer a Oliveira das Mães por Ferreira de Castro Foi uma personagem bastante famosa, conhecida e mundial, talvez Pelos seus livros Até, por acaso, um dos meus quadros é intitulado Com a selva, que é um livro do Ferreira de Castro Por tanto, eu dei esse título porque na minha pintura refletia, talvez, um bocado aquel Emarañado da selva E curiosamente, também fui casado com a Helena Muriel, pintora española Por tanto, foi uma coincidência de... Por tanto, eu sou casada com o meu marido português O escritor Ferreira de Castro também era português, casou com uma española, pintora, igual que eu Por tanto, foi uma coincidência que achei engraçado Expectativas para esta exposição ou que mensagem é que gostava de deixar aos oliverenses e não só para visitarem? Eu, pronto, eu gosto do meu empenho Ou o mostrar as minhas obras, as minhas pinturas Aspiro, pronto, só mostro o que eu faço E o meu desejo é que apreciem e gostem mais Queira-se esquecer 경 Gh Estados Ovo Luz Ovo Che疫 Ovo Ovo Desen apps Os Emigual